Hoje em dia todos nós estamos muito preocupados com produção, competitividade, como que amanhã eu desperto e consigo ter eficiência no mercado de trabalho, nas minhas relações com meus filhos e tudo mais que eu tenho que fazer com uma certa qualidade. Então, relaxamento é o resultado de bons estímulos. Fricção, um bom banho, a percepção, o sensorial alimentado me traz bem-estar e vigor. Se dorme bem quando o corpo elimina, ele joga fora detritos. Quando eu absorvo através da respiração e dos gestos essa energia, entre aspas, que ninguém entende o que é, que é circulação sanguínea, eliminação, troca de líquidos e muito mais que isso. O tal do prana, do chi, em que diferentes culturas falam da energia. Eu diria que esse momento de pausa poderia ser chamado recarregar baterias, reciclar, desoxidar. Eu necessito limpar a pele para reintroduzir novamente um hidratante, um serum, alguma coisa que estimule. Eu me pergunto se as pessoas têm noção de que, embaixo, abaixo da pele, a camada do tecido conjuntivo subcutâneo é uma rede que nos sustenta em pé. É o tal do lifting. A palavra de estudo é extensão, é organização. Então, como ele entende que, na hora que ele fricciona, que ele percute, o que ele torce, respiração associada a isso, leva-o a uma condução desse veículo, dessa matéria fundamental. Antigamente, as pessoas se escovavam. Não fazem mais. Percursão, chinês, africano, faz nos seus ossos. Nós, numa sociedade muito nova, não sabemos de nada. E tudo vira conhecimento da Ásia. Não é verdade. O corpo é igual no mundo todo. Eu vou terminar cuidando dos meus pés, que eu acredito que é o momento antes de dormir. Eu trabalho no banho, eu estimulo. Eu trabalho com fricção e escova, em várias zonas, limpando a pele, mas também estimulando para absorver o hidratante. Eu sinto as fragrâncias através dos liftings. E, antes de dormir, eu crio uma unidade nos meus pés. Temos que achar atitudes, objetos como bastão, toalha, escova, e modificará um comportamento em nossa sociedade. Seres humanos, no futuro, que constroem e são responsáveis pela sua saúde, sem más informações do se soltar, do se abandonar e de ir para o além. Aqui, nos materializamos para nos transformarmos em seres sensuais, com estética, independente da idade e do meu desenho corporal. E mais responsáveis, úteis, vigorosos e bonitos.